Tão regradinho agora, tá? Ele ficou com a consciência pesada, ó aí. Ah, o que é que ele veio fazer? Veio comer um fundinho, mãe. Um fundinho, orgulho da nutricionista. Bicho, quando essa nutricionista chegar aqui, você me paga. É que tá, viu? É não, meu amor, só pra me filmar, viu? Deixa aí. Você não vai comer, não. Logo, ô, Preto, como é que você tem a melhor sobremesa na geladeira, minha vida? Como vai? Tá gostoso mesmo. Coma tudo, vai. Preto, você não tem genética de engordar? Eu tenho. Por isso que eu faço mais dieta que tu. Coma, meu filho. Isso. Ah, não, que tá. Vamos comer um peixinho com macaxeirinho, ó. Ele não quer. Vamos comer agora. Olha, depois... Socorro de Deus. E aí Pronto, desesperados Cara, hoje acaba Esse negócio de aparecer tão tarde Porque eu vim tirar Esse negócio que tá prendendo meu juiz aqui E vou colocar os novos Certo E aí o doutor Viota aqui Não aceitou que eu pagasse de jeito nenhum E aí ele me contou Eu fiquei sabendo da história dele e tudo mais Ele tem clínicas pelo Brasil todinho E fora do Brasil É o maior dentro desse negócio E aí eu dei fazer permuta E eu dei marcar assim Mas aí como ele Emprega muita gente E aí é bom vocês também seguirem ele Porque ele também faz sempre sorteios de coisa de lente Mudar de dente, essas coisas todas E aí, meu, o cara tem clínica pelo Brasil inteiro E às vezes você manda o currículo lá Pra trabalhar junto, né? Então é uma pessoa legal pra vocês seguirem Mas o principal, independente disso É que eu vou trocar isso aqui Meu humor vai voltar Porque não é nem a dieta que tá me estressando É isso aqui Que é o negócio Que tá me deixando comer e fica me machucando Quer beber alguma coisa, uma água, um suco Não, obrigado Não, esqueça isso Não, precisa não Não, deixa pra lá Eu tava estressado, viu Cara, esse negócio tava apertando o meu juízo Agora não caiu Tão gostosinho Será que tem uma coisinha especial? Não sei explicar não o que é Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo certo Doutor, eu tô pra bater em alguém, viu, Kessy? Cadê? Cadê? Olha só suas lentes Meio três coisazinhas também Cadê? Deixa eu olhar E naturais, né? Naturais, lindas, lindas Corbelly 3HT Nem vai parecer que eu tenho lente de bruxa por baixo, né? Não, não Cara, que coisa louca, né? Porque eu tava dizendo aqui, doutor, vi outro Ele foi o responsável Você foi o primeiro a desenvolver esse negócio no Brasil, não foi? Sim, foi em 2012 Foi o que trouxe 2012 Só que aí eu não me conhecia E também eu tava lá pra bando do Nordeste Eita Opa, voou, voou E aí, quebrou? Voou, mas não quebra, não Pode ficar tranquilo E aí? Deixa aqui Vai escovar ela depois, né, doutor? Vai escovar Cadê? Quebrou, não Não, não quebra Ah, sim Sim, deixa eu contar Achou todos os meus dentes Pronto Bota pra começar a banguela já, meu processo Lindo Lindo E aí, não conhecia, doutor Vioto E ele já Lá, tempos atrás Ele já fazia essa técnica Sem precisar desgastar, né? Desde que eu comecei Eu já comecei fazendo sem desgaste Olha, amigo, por baixo disso aqui Eu não vou mostrar você, né? Eu já mostrei uma vez Meu amigo, deixa pra lá Certo? E aí, não, doutor Vioto Fazendo minhas lentes agora Sim Nós refizeram essas lentes Com algumas travas por trás Que a gente chama de Trava palatina Pra ficar mais segura Pra não cair nunca mais, né? É, porque esse desgaste Realmente foi um pouco Você tem clínica hoje no Brasil inteiro, né? Brasil todo Tem bastante lugar É, no final vou divulgar Porque é bom Porque além das pessoas Fazer com você É mais gente pra você contratar por aí Do meu povo E sabe o que é o legal também? É assim Urgência e emergência gratuita Em qualquer clínica Vioto Então Tá lá no Carnaval de Salvador Tomou uma sem querer Lá e caiu a lente Pode ir na clínica de Salvador Que vai colar Eu resolvi parar Não basta nisso Diz Eu resolvi parar Não basta nisso Eu resolvi parar Não basta nisso E aí